Um verdadeiro crente na Bíblia apontou a cada uma dessas promessas de Deus com um amém. Isso mesmo, se você não consegue crer nisso tudo, diz, bem, creio nisso, mas não sei quanto a isso. Você tem o mesmo intérprete que Eva teve. Ela tentou, ele tentou interpretar lá, Eva, isso é certo, e aquilo é certo, e é realmente isso. Mas, certamente que Deus, Deus disse assim, pecada a palavra, não há uma palavra ou uma frase dela que possa ser omitida, aceita erroneamente. Se você não a aceita de todo o coração, cada partícula dela, então você nem mesmo poderia começar em absoluto, está vendo? Lembre-se, foi uma pequena frase dela, simplesmente invertida, que causou toda a doença, toda a angústia, toda a morte, tudo. Causou tudo isso. Apenas por não crer em uma pequena frase causou tudo isso. Você acha que passar deliberadamente por cima de uma pequena frase irá levá-lo de volta? Quando as pessoas não aceitam a metade dela, às vezes, e então se chamam de cristãs, está vendo? Está tudo certo. Cada partícula dela só tem que ser colocada junto. E há apenas um que pode fazê-lo, o Espírito Santo, ao interpretá-la por seu próprio cumprimento do que ele disse que faria.